Eu vou ao lado da cidade, eu nunca fui, eu quero ir Vou chamar, pedir, dizer passageiro, que é melhor que eu desistir Grito alto, mas eu tô levando, pro outro lado da cidade eu vivo Eu sou uma coisa tão diferente, mas ainda eu quero conseguir Eu sou uma coisa tão diferente, mas eu quero conseguir Eu sou uma coisa tão diferente, mas eu quero conseguir Eu sou uma coisa tão diferente, mas eu quero conseguir Eu sou uma coisa tão diferente, mas eu quero conseguir